Rapaz, Vini, rapaz, eu tava numa de querer... Eu queria descobrir o quão inflexível era a política local. Entendi. Porque eu entendia ela de dentro da minha casa como uma coisa inflexível. Falei, isso aqui não se mexe, não? Isso aqui não tem articulação, não tem rodana, não tem, sabe? Não tem ódio, só aquilo. Dá pra chegar e dar uma chacoalhada. É só aquilo, por exemplo, o PSOL. O PSOL era um grupinho de pessoas numa varanda. Sem mentir. Exato. Sem mentir. Caramba. É porque, sabe, um partido que é tão grande a nível do Rio de Janeiro, aqui não tem expressão e nem vai ter, pelas inflexibilidades que a gente via ali. Então eu queria descobrir o quanto isso era inflexível. Eu comecei a pressionar na rede que eu seria o novo prefeito de São Pedro. É, mesmo. A galera apavorou, claro. Ah, aquilo virou uma espécie de zoeira. Aí um leva a sério, o outro não leva, o outro fica receoso, o outro acha legal. Caramba. Um usou, o outro não usou. E aí eu comecei a explorar isso mesmo, mais a fundo. Vamos ver até onde isso vai dar. Vamos ver até onde isso é inflexível. Aí eu conheci o Vini, porque o Vini tava dentro do PSOL. E falei, vai, então vamos tentar viabilizar dentro do PSOL. Eu falei, cara... E o bolsonarismo crescendo. Eu falei, pô, quer me ferrar? Quer me ferrar? Me bota no PSOL. É mesmo? Eu nunca fui de esquerda e tal. Então eu ia entrar numa guerra que não era minha, pô. De verdade. Eu ia pegar uma guerra que não era minha. Aí 2007, 2017 era bem escrachado isso. Então eu conheci o Vini nesse inteirinho aí, né? A gente começou a tentar flexionar o que é inflexível. A gente descobriu depois que é inflexível. E sempre vai ser inflexível. A política, ela é inflexível. Pra você entrar, você precisa homogenizar com o processo político. Não existe diferentão entrando. Ou você se torna homogêneo ou você não entra. Entende? Então a gente foi... Em 2018 eu fiz pré-campanha pra vereador. Mas era uma pré-campanha fora da curva. Eu me reconheço como fora da curva. Eu sempre falo isso pro Vini. Eu era um prego apontando pra fora. É, pô. Fazendo campanha sem camisa e falando. É mesmo? Não tô mentindo, não, pô. É, não. Isso aí eu lembro. Caramba. Fazendo campanha sem camisa, falando na rua e não sei o quê. Fazendo piada com a minha própria pré-candidatura. Caraca. É. Então quer dizer, isso é tentar flexibilizar o status quo. O status quo tá aqui. Vem cá que eu vou jogar água em você e tentar mexer. Pra ver se a massa fica um pouco diferente. Só que a gente acaba encontrando o inflexível. E eu não te falo que o inflexível ele é personalizado. Não é alguém que chegou e... É um sistema, né? É a sociedade. A sociedade, ela teme que certas estruturas sejam muito mexidas e que ela desabe. Entende? A gente encontrou isso. E o Vini, cara. O Vini se mostrou uma pessoa muito especial nesse sentido. Porque ele via todo esse processo. Ele já entendia como funcionava, pelo jeito que te passou. Mas ele me acompanhava nas coisas. Entende? Tentado. Mesmo ele sabendo que eu tava agindo muito errado. Tava ali te dando pé-pé. Ele falava assim. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, vamos tentar. Porque ele podia falar assim. Não, cara. Não, isso aqui que você tá fazendo é... Você é doido. É. Mas vambora. Mas vambora. Vambora. Eu tô fazendo nada. É desse jeito. E o que aconteceu foi. Não consegui ser candidato, né, Vini? Não consegui ser candidato lá atrás. Mas por que não? Uma coisa ou outra. Surgiu um processo. Que surgiu um escândalo. Que surgiu. Que virou. Mas... Aí você vai falar assim. Ah, mas... Então teve justificativa. Não porque tinham pessoas na mesma situação que eu que conseguiram. Não deu nada. Também conseguiu. Entende? Então tinha a ver com essa tentativa de flexibilização. Falar assim. Vamos tirar o prego que tá apontando, né? O prego que tá apontando a gente martela e tira pra lá. Entendi. E aí você vai vendo que o sistema ele é menos flexível, né? Do que a gente acha que deveria ser. E ele é reativo também. Mas é o que eu tô te falando. Não é uma pessoa.